Olha só, um dos episódios que chamaram muita atenção nos protestos antirracistas nesse final de semana foi a derrubada de uma estátua de um traficante de escravos em Bristol, na Inglaterra. A estátua de Edward Colston foi jogada num rio que corta a cidade. Colston fez fortuna no final do século XVII, transportando cerca de 84 mil homens, mulheres e crianças negociados como escravos na África Ocidental. 19 mil teriam morrido nessa jornada para o Caribe e para as Américas. Essa estátua tinha sido erguida em 1895. Outro importante episódio aconteceu na Bélgica, onde a prefeitura de Antuérpia retirou ontem uma estátua vandalizada do rei Leopoldo II, um polêmico personagem do passado colonial do país. Sobre esses questionamentos de figuras históricas, de personagens históricos, a gente conversa agora com o sociólogo e escritor, o professor Legene Mirhan. Oi, professor, tudo bom? Boa tarde, Thalita. Tudo bem por aqui? Firme. Firme por aqui também. Fala um pouquinho para a gente sobre essa reparação histórica nesse momento que é tão importante. Olha, eu estou muito feliz com o que está acontecendo na Europa, não só porque ela vai na esteja das lutas dos Estados Unidos. Claro que nos Estados Unidos é bem maior o movimento antirracista, mas é muito importante o que está acontecendo na Europa, porque a Europa é o centro da colonização do mundo inteiro a partir do século XVI, XVII, XVIII. Então, essas estátuas sendo derrubadas, me lembra, certa vez, uma das minhas várias viagens para Buenos Aires, eu perguntei para uns amigos, ah, essa estátua aqui diz quem que é? Aí ele falou assim, são todos traidores da pátria. É um momento que nós vivemos que, de fato, se você olhar numa sociedade de classes dividida entre aqueles que são exploradores e aqueles que são explorados, quem é que tem estátuas? Não são os trabalhadores, não são os operários, não são os negros, né? Então, nós temos uma situação muito nova, né? Que estamos vivendo nesse momento, né? Bom, esse que você mencionou até não era dos maiores traficantes, esse Colson lá em Bristol, né? Ele traficou só 80 mil seres humanos, né? Agora, este que você mencionou, o rei Leopoldo II, ele nasceu em 1835, então ele é filho do Leopoldo I, que participou daquele Congresso de Viena em 1815, né? Esse tem uma história, assim, impressionante. Ele, a gente já ouvia falar, o Congo na África, a gente, quando eu era criança, se chamava Congo Belga, né? Mas eu nunca entendi por que que um país tem o nome, um país africano, tem o nome de um, né? Da origem de um país europeu, Belga, de Bélgica, né? É porque a Bélgica dominou, massacrou, explorou e matou 10 milhões de congoleses. Esse rei Leopoldo, que a estátua dele está espalhada pela Bélgica ainda, pra cá e pra lá, esse cara é responsável por um genocídio de 10 milhões de congoleses. Então, quando eu vejo, assim, uma manifestação que vá pichar uma estátua de um cara como esse, ou derrubá-lo, esse que você, desse caso de Antuérpia, o prefeito se antecipou e mandou tirar a estátua, antes que acontecesse uma coisa maior. Apenas pra ficar o registro histórico, pra os nossos ouvintes daí, da TVT, saberem, em 1884 foi feita uma chamada Conferência de Berlim, pelo nome foi feito no continente europeu, mas era uma conferência sobre a África Ocidental, 1884. Ela durou muitos meses, né? Acabou em 1885. Essa conferência, por nós, por ter convocado pelo Bismarck, da Alemanha, ela tinha o objetivo de dividir o continente europeu entre as potências europeias. Olha, eu fico aqui com o Congo, você fica com o Zimbábue, você fica com a Nigéria, etc. E aí, entre eles, não entre os povos da África, entre essas potências, eles assinavam acordos de cooperação, de venda de produtos, de reconhecimento de fronteiras, a revelia completa do povo africano, né? Então, eu tô, sinceramente, muito feliz com esse movimento. Ele é pequeno, perto dos Estados Unidos, né? Mas ele é emblemático. E, pra concluir, Thalita, eles levantam uma questão, não só do passado colonial europeu, que já não existe quase colônias da Europa espalhada pelo mundo, mas eles levantam uma questão que é até delicada em certos aspectos, mesmo na esquerda, dentro do PT, PCdoB, os principais partidos da oposição, que é um negócio chamado reparação. Nós temos que reparar, eu sou muito simpático a isso, reparar o que os países colonizadores fizeram com a África e temos que reparar naqueles seres humanos que foram arrancados do seu continente a sua revelia. O Laurentino Gomes, esse que, ele é jornalista, não é historiador, mas é um excelente escritor. Escreveu 1808, 1822, 1889, eu recomendo que lia os três. Ele lançou agora o primeiro volume de uma nova trilogia que eu já li também, que é A Escravidão. Ele fala em 20 milhões de seres humanos arrancados no continente africano. Cinco milhões morreram no caminho, pelas condições. Cinco milhões vieram para o Brasil e dez milhões espalhados pelo mundo. Eu acho que essas pessoas, suas famílias, seus descendentes, um dia deverão ser reparados pelo que o Ocidente fez com eles. Professor, antes da gente partir para o próximo tema, eu deixo fazer uma provocação, porque eu vejo esse movimento chegando aqui no Brasil. Há uma discussão nas redes sobre as estátuas aqui no país, né? Então, eu já vi críticas em relação a essas estátuas do Borba Gato, tem muitas estátuas que homenageiam bandeirantes e que também são questionadas nesse momento. Você acha que chega esse movimento aqui também? Olha, eu gostaria muito que chegasse, viu? Mas eu não tenho certeza se nossa força... Outro dia me perguntaram se matassem um negro brasileiro da forma que mataram o George Floyd nos Estados Unidos. O que aconteceria aqui? Olha, eu acho que aqui matam um desse por semana. Lembra aquele dia no supermercado outro dia? Não acontece nada. Parece que a sociedade está entorpecida, está anestesiada, né? Agora, eu torço para que esse movimento chegue. Essas estátuas desses traidores da pátria, como dizia meu amigo argentino, eu, por mim, tiraria todas elas. Colocaria novas estátuas. Mas a correlação de força na sociedade ainda não permite que isso aconteça. Mas estou torcendo para aquela estátua de Borba Gato. É uma coisa horrorosa, um genocida. Ele entrava pelo interior do país. Os historiadores falam, ah, não, mas ele conseguiu interiorizar, conquistar, não sei o quê. Sim, deixou um rastro de sangue. Ia matando índios, ia escravizando, matando negros, etc. Eu não tenho nenhum amor por esses heróis da pátria. Vamos falar sobre geopolítica agora? Porque, apesar da pandemia de coronavírus no mundo, os países continuam se movimentando, né? A China em Cuba, Rússia na Venezuela. Eu queria que você falasse um pouco sobre os significados dessa geopolítica no mundo, de fato. Olha, a pandemia corre solto, mas ninguém está parado, viu, Thalita? Está todo mundo cuidando dos seus interesses. Agora, o interessante é que os passos da Rússia e da China são muito mais, assim, positivos e favoráveis aos seus próprios países do que os passos que os Estados Unidos têm dado. Veja, os Estados Unidos, o Bush tomou posse em janeiro de 2016, vai tentar a reeleição agora em novembro, acho difícil, né? Está cada dia mais difícil. Ele tomou posse, um dos temas da campanha dele em novembro de 2016 era, eu vou acabar com o chavismo na Venezuela. Faltam três meses ou quatro e ele não vai cumprir essa grande promessa de campanha. Por que a Venezuela não caiu neste momento? Por dois fatores. Um, que nem os Estados Unidos é tão forte quanto se imagina, mas, né? É uma potência, é a primeira maior do mundo, mas não é aquela coisa ainda, né? E nem também as outras potências são fracas o suficiente para que não consiga impedir esta ação. Então, acho que a Venezuela não caiu, por exemplo, porque tem a solidariedade e tem, digamos assim, o apoio geopolítico da Rússia, que herda a diplomacia, que herda a história, que herda os aspectos militares, né? Da antiga União Soviética, que era a segunda maior potência do mundo. A Rússia não é hoje a segunda potência, mas é uma grande potência. Ela tem o triplo ou o quádruplo de ogivas nucleares do que a própria China, do que a Inglaterra, do que a França, né? Ela só perde para os Estados Unidos. E assim mesmo, ó, está bem ali. E a China, que tem um estilo diplomático completamente diferente, que a Rússia, a Rússia sempre foi muito assertiva, muito protagonista, muito direta, né? Porque ela era um daqueles dois polos quando o mundo era bipolar. A China nunca foi um dos polos, né? Porque quando acabou a bipolaridade, o mundo virou unipolar. Hoje caminha para a multipolaridade, né? E a China é mais tranquila, né? A coisa da cultura milenar chinesa, certa vez, perguntaram para a Shuen lá, e acho que quando a Revolução Francesa fez 180 anos, 1969, alguma coisa alusiva à Revolução Francesa, o repórter perguntou para ele, o que o senhor acha da Revolução Francesa de 1789? Ele falou, escuta, ela não chegou nem a 200 anos, você quer a minha opinião? Quer dizer, 200 anos não é suficiente para que eles tenham, claro, foi figurativo, né? Então, os chineses são mais calmos. Agora, fico feliz que os chineses venham para a América Latina e escolheram particularmente Cuba para fazer seus investimentos. Aí não é investimento, não vamos cair nesse erro, não. A China é um país capitalista que está investindo só para ganhar dinheiro. Não. É também, tem os seus interesses, mas é também a solidariedade a este povo que vive desde 1962 sobre o bloqueio da maior potência econômica do mundo, né? Viva a China, viva a Rússia, seja um bem-vindo aqui no nosso continente. Acho que a gente consegue um tempinho ainda para falar sobre as tensões na Ásia, só para finalizar, né? Porque a tensão militar nas fronteiras China, Índia e Paquistão, principalmente nessa região da Cachimira e também Nepal e Tibete. Isso remonta à época da independência e eu queria que você falasse um pouco sobre possibilidades que se apresentam nessa região, quais os riscos, quais os impactos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas tensões, professor. Ah, tá bom. Esse é um assunto que um dia acho que vai virar um comentário inteiro nosso de 20 minutos, porque ele ocorre entre os dois países mais populosos da Terra, a Índia com 1.2 bilhões e a China com 1.5 bilhões. Em tese, Índia e China é a letra I e a letra C da sigla BRICS. Nós já falamos aqui também, o B dos BRICS, tá? Brasil só não saiu, porque também não são bobo de sair, né? Fica lá quietinho, mas não fazem nada para fortalecer a sigla. Agora, o I dos BRICS também segue um caminho parecido com o Brasil, né? Em 2018 foi reeleito, ele já tinha sido eleito em 14. Em 2018 foi reeleito o atual primeiro-ministro, né, Nerandra Modi, né, que era oposição ao anterior do Partido do Congresso, né? E é um homem de extrema direita, né? É da turma aí do Donald Trump, é da turma do Orbán da Hungria, é da turma do Bolsonaro no Brasil, né? E ele também não sai dos BRICS, né? E ele tá fazendo uma movimentação, ele saiu da coisa de um máximo um mês atrás, saiu lá de Bombay, na Índia, né? E foi pra Austrália assinar um acordo de cooperação militar pra tentar enfraquecer a China no mar do sul da China, que é uma das regiões mais tensas do mundo. Então ele tá dando passos que não ajudam a fortalecer aquele campo dos BRICS, né? Agora, naquele caso em particular, numa região chamada Cachemira, né, que é uma região de conflitos muito mais antigo do que 1947, né? Em agosto de 1947, a Inglaterra aceitou a independência da Índia, né, e se retirou do continente e tal. Foi feito um acordo por cima entre as elites, é sempre assim, né? Apesar do povo participar, luta, morreram muitos, etc. Houve um acordo, né, de cúpula com a Inglaterra, em que Nehru, né? Nehru, né? Nehru é o nome difícil de pronunciar, o primeiro. Ele fez um acordo e aceitou que a Índia fosse dividida a parte de cima, a parte norte do país, e um estado artificial foi criado chamado Paquistão. Nunca existiu o Paquistão, né? Então é sempre assim, acaba uma guerra, termina uma descolonização, às vezes você tem o surgimento de países, etc. E sempre com o dedo de alguma potência por cima, né? Isso foi assim na Primeira Guerra, na Segunda, e aí foi assim em 1947. O Mahatma Gandhi, que o primeiro nome dele é Mohandas Gandhi, Mahatma é o grande, a grande alma, né, em hindu. Ele não aceitou esse acordo, né? E a Caxemira, o que é a Caxemira? Era um país que sempre foi, era uma região, não tinha país, né? Era uma região da Índia, quando da sua formação territorial, a Índia também é milenar, igual os chineses, né? Era uma região que era governada por um rajá ou marajá, né? Nós temos, então, uma... Ele era indiano, né? Mas era uma região que tinha maioria de muçulmanos, né? E como é até hoje, muçulmanos, mas eles vivem bem com os hindus, com os budistas, etc. E aí, a situação está muito tensa, por quê? Porque o Paquistão, que é majoritariamente muçulmano, quer a Caxemira para ele. E tem uma regiãozinha ali, 20% da Caxemira, a China ocupa aquele território, né? Então, é uma disputa entre China, Índia e o próprio Paquistão. A tensão está grande, as tropas de tanque que a Índia tem deslocado para lá são mais de mil e as tropas chinesas, especialmente paraquedistas, estão sendo deslocadas para lá. Eu espero que não aconteça nenhum conflito, porque se acontecer, isso não é bom para a humanidade naquele momento. Então, nós vamos prestar atenção. Caxemira, obrigado, um grande abraço para vocês. Até a semana que vem.